Muito bem, estamos de volta e quero informar que o senhor Isaías Faustino Ferreira informa que perdeu a sua carteira contendo todos os seus documentos pessoais está no perímetro da avenida Jaru com a avenida JK quem encontrou ou encontrar, ligar no telefone 99288-2408 atenção, atenção o senhor Isaías Faustino Ferreira informa que perdeu a sua carteira contendo todos os seus documentos pessoais no perímetro urbano da avenida Jaru com a avenida JK quem encontrou, entrar em contato no telefone 99288-2408 recado dado daqui a pouquinho informações, vou levar informações ao ar a PEM estourou uma boca de fumo e aprendeu mais de um quilo e meio de droga e armas no setor 9 daqui a pouquinho, confira um recado agora da Sobreira Móveis vem pro Arraiá da Sobreira aqui tem os produtos 3B bom, bonito e barato demais vem com nós, compadre Pipoqueira Tramotina, mais barato da cidade R$ 99,90 à vista cama Pérola Negra Super King por apenas 15x de R$ 199,90 no crediário estofado de canto noa por apenas 15x de R$ 229,90 mensais no crediário liquidificador Mallory diversas cores por apenas R$ 119,90 à vista cozinha Rose Itatiaia 4 peças por apenas 15x de R$ 99,90 mensais no crediário o patrão ficou louco, deu um tiro no toco furou a sola do sapato e mandou vender tudo muito mais barato vem aqui aproveitar, comer uma pipoquinha, um arroz doce só aqui na Sobreira Eletronópolis vem com nós, compadre E vamos aproveitar um recado do supermercado Canaã Supermercado Canaã Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções um atendimento que você merece Para facilitar suas compras, contamos com o cartão Fidelidade Supercompras Canaã Porque economizar com o supermercado Canaã é bom demais Avenida Canaã, Setor 2, telefone 3536-1197 Bom, eu vou falar de um caso ontem a polícia efetua mais uma prisão mas para vocês entenderem é do conhecimento de todos que nós tivemos este ano um triplo homicídio em Enriquemes onde três jovens foram executados Para vocês entenderem o caso, na manhã vou começar com as imagens na manhã do dia 9 de abril de 2023 foi encontrado na BR-364 que eram imagens da BR-364 foram encontrados dois corpos foram identificados os corpos como sendo de Rafael Barbosa da Silva e Brian Fernando Alves os corpos estavam às margens da BR-364 na altura do quilômetro 509 então o corpo de Rafael e de Brian foram localizados na BR-364 só que a polícia já tinha a informação do sumiço de três jovens faltava localizar mais um dos três que sumiram dois foram localizados mortos foram executados que foi o Rafael Barbosa da Silva e o Brian Fernando Alves foram localizados na manhã do dia 9 na BR-364 no quilômetro 509 eles foram executados com disparos de arma de fogo e agora faltava localizar o terceiro desaparecido que não sabiam se estava morto ou vivo que era o Nelson Ferreira Campos Neto já na noite do dia 14 de abril de 2023 os policiais encontraram o cadáver de Nelson Ferreira Campos Neto na altura do quilômetro 1 da linha C80 da BR-364 na zona rural então os três corpos foram localizados os três que estavam desaparecidos o delegado de polícia doutor Ricardo Rodrigues que é o delegado regional os investigadores o Ademar o policial civil Ademar investigador muito experiente o investigador Gustavo o investigador Luiz os investigadores da polícia civil juntamente com o delegado de polícia doutor Ricardo Rodrigues passaram a trabalhar no caso a investigar o que aconteceu? quem teria interesse na morte dos três? por que eles foram executados? tudo indica que eles foram executados ali na linha C80 mesmo e os outros dois corpos foram desovados na BR-364 tudo indica o delegado de polícia doutor Ricardo Rodrigues o policial civil Ademar os policiais passaram a trabalhar foi inclusive levamos ao ar operações que aconteceram prisões que ocorreram e faltava uma prisão a polícia quando recebeu a informação que os três saíram de casa juntos saíram juntos os três que iam fazer uma cobrar uma dívida receber um dinheiro ou algo nesse sentido e os policiais passaram a investigar que dívida seria essa passaram a fazer um trabalho de levantamento e se constatou que os três na companhia de uma pessoa e um grupo fizeram um furto um roubo de minério e esses três estavam aguardando o dinheiro apurado com o furto do minério e eles foram fazer essa cobrança ou armaram uma situação para eles para pagar quando eles chegaram lá eles foram executados para não dividir o dinheiro como eles executaram os três então foram executados o Rafael Barbosa da Silva o Brian Fernando Alves e o Nelson Ferreira Campos Neto no quilômetro 501 tivemos algumas prisões a polícia continuou a investigação quando foi ontem tem imagem de ontem à noite a polícia militar em parceria com a polícia civil Jerry Kemmes prendeu mais um suspeito que estava escondido em Alto Paraíso que seria a pessoa chave deste homicídio ele foi preso em Alto Paraíso esse triplo homicídio na realidade então ele foi preso ontem em Alto Paraíso os policiais militares localizaram eles em uma ação conjunta com a polícia civil um dos suspeitos de ter participado desse crime então ele foi localizado ontem um belíssimo trabalho por parte da polícia militar uma parceria com a polícia civil localizaram esse suspeito de ter participado desse crime esse triplo homicídio a morte desses três rapazes então agora a polícia está fechando todo o quebra-cabeça a polícia civil esclarecendo esse fato tudo indica talvez pode cair muito mais gente também não sabemos se a polícia está trabalhando no caso os investigadores mais coisas podem aparecer mas tudo começou de um furto um roubo de minério e armaram para esses três rapazes executando eles para não dividir o dinheiro com eles a informação que nós temos é essa essa é a primeira informação por parte da polícia civil então queremos parabenizar os investigadores da polícia civil e também da polícia militar vamos falar de lojas royal parabéns o doutor ricardo rodrigues delegado regional investigadora de maros os investigadores vamos falar de lojas royal vai lá aqui na lojas royal o que não param de chegar são novidades são blusas diversas vestidos coleção de calçados mississipi chuteiras pênalti e muito mais lembrando também que acabaram de chegar vestidos infantis e chitão para a festa junina e no crediário os melhores planos estão aqui na lojas royal 3 vezes com entrada para 90 dias 5 vezes com entrada para 60 dias ou 7 vezes direto no preço da etiqueta vem pra lojas royal uma sempre perto de você muito bem eu vou trazer mais uma matéria vou chamar mais um VT rapidinho enquanto você coloca a matéria no ponto vamos falar de RD Farma vai lá quarta fitness RD Farma é 21 agora RD sempre levando pra você saúde e bem-estar creatine turbo 150 gramas black school 49,99 creatine turbo 300 gramas black school 79,99 creatine atlas 300 gramas 100% pura iridium labs 114,99 termogênico quimera termo iwama 60 cápsulas iridium labs 49,99 cada pré-treino bop 150 gramas black school 39,95 cada hipercarólico mastodon 3 kg black school 99,99 cada o e-zero pacote com 837 gramas black school 199,99 cada o e-100 HD pote com 900 gramas black school 124,99 cada dia 21 agora aqui na RD Pharma você já sabe tem a quarta fitness onde você vai encontrar toda a linha de suplementação na RD Pharma com preços que você não encontra em nenhum lugar é só aqui na RD